O Chico já deu de cara com ação, tadinha. Bora, bora, tô entrando, vai com rato, hein, meu? Vem, cara, tamo entrando juntinho, hein? Bora, 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 gente. Tá indo rápido, bora, bora. Tá indo rápido, bora. Tá indo rápido, bora. Ó, tem um outro lado, bora. Ó, o Iroker, Zaki entra, você avisa daí, tá? Vocês estão, né? Tô feita assim, né, Ken? Nossa, tá me morrendo. Mira, minha alma, tá vindo. Tá vindo. Saiu com os patos. E aí? Cadê você? Eu fui de cima. Sai do mapa. Peguei o mapa. Eu cortei isso, ó. Fique, sai direito. Fique, sai direito. Fique, batei ninguém. Fique, batei ninguém. Como é que não tem ninguém? Tá cheio de gente aqui, caramba? Eu também, BL. Não dá com certo, errada não, mamão. Não dá com certo, errada não, mamão. E aí ele caiu também, boa. Ó, o Simonica, ó, o Simonica correndo. Agora ele tá correndo. Calma. Tá com cima, mas... Eu sei que tô, mamão. Caiu, mas tá com um mal, né? Vamos parar de bombar os freios. Iroker, Iroker. Vai pra posição não, eu. Isso, cara. Basta não tomar uma batada. Pois é, pessoal. Eles vão mudar de mapa agora, cara. Eles vão mudar porque a gente estinou no caminho. Estão entrando pra ele também. Deixa eu ver se eu tô vendo. Essa é a mesma. Aqui é a Simonica. A Simonica. Pra que você esteja? É o Link que quer o Link, o que é o Controler Não é melhor que a 2x4 Tem 2x3 mãe O deadlock Entra no mato Já matei 7 dele Pegaram 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 Que estão Tão Tão Fal nation Tô Fal Essa vez que enterou sua vida... Se acabou Olha seu risco Essa é o risco Olá Olá, Grace Nossa, chegaram tudo para mim O que você é assim? É verdade Eu estou com a clipe aqui Lá, ela ela vai atrás Olha ela Ela jogou ela Ela jogou ela Ela jogou ela A tanto Olá Tem gente Ela jogou ela Ah! 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 Não é sempre com pano aqui, não é sempre com pano Galera foi boa hein, foi boa hein Oh meu Deus, não é sempre com pano Já chega perto dos minutos, brada ali Chegaram, esquerda Boa, Plauto, meu Deus, Plauto, você tá demais, mano Tô ok ainda, tô ok Tô de penitência na entrada Eles ainda não estão entrando aqui não Porra, como assim a galera tá... Eles voltaram as duas vias, não tem condição não Oh, baby Tchau 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 Tau Tchau Tchau Tchau